Então, músicas marciais, bandas, usavam saxofone, música clássica. Então, eu fiz uma colinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Debussy, Ravel, Ravel é aquele que fez o famoso bolero de Ravel. Ele tem composições maravilhosas, mas o bolero de Ravel, Ravel é esse sujeito aí. Ele fez uma música que eu considero lindíssima. Essa foi a minha interpretação, tá? Então, ele compôs muitas peças para saxofone. Quem mais? Strauss, Prokofiev, Gershwin, que fazia músicas clássicas e fazia temas de jazz lindíssimos, coisas para cinema, maravilhosas. Procurem esses nomes. Filipe Gless, que fazia uma música meio minimalista, meio maluca, usava muito saxofone para coisas clássicas. No Brasil, falando já de músico clássico, que depois farei um vídeo falando apenas da minha influência sobre os músicos brasileiros. Vila Lobos é conhecidíssimo por várias músicas. Mais uma aqui, né? O Trinzinho Caipira. Muita gente conhece, né? Se você não conhece, aproveite para conhecer. São lindíssimos. Ele tem as Bachianas, tem muitas coisas e muita composição para saxofone. Então, dentro dessa ideia, esses são os músicos clássicos que influenciaram e compuseram coisas específicas para saxofone. Não posso deixar de citar a parte popular, mas isso depois, num próximo vídeo que eu for falar dos brasileiros especificamente, falarei mais de Vila Lobos e do genial Pixinguinha, assim como outros. Então, neste ano, que eu já viesse. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto